Cabreúva, já faz a cobrança, joga essa bola, com certo efeito, na ala direita Juninho já devolveu agora com Caio Barros, joga na frente essa bola, Fabinho de costas, rolou, que linda jogada, olha o chute! Gol de Juninho, é do Campo Mourão, linda jogada, usando o pivô, a importância é do Fabinho, olha o Juninho, ainda teve o chute e desvio no Johnny para matar o Gustavinho, um para o Campo Mourão, é seu Juninho, zero para o Praia, a importância do pivô de referência, né? Já vem com ela o Romário, dá a bola na ala direita, Thiago, opta pela jogada de meio, fica sem espaço para dar o passe, fecha bem, bloqueio ali feito pela equipe do Campo Mourão, um, dois, a tentativa, Romário bateu, cruzado, empate! Gol de Sacom, é do Praia! Para o time inteiro se abraçar e comemorar nesse jogo coletivo e funcional da equipe do Praia, importância do um, dois, o chute cruzado já buscando o Sacom bem posicionado! Gol do Praia, né? Primeiro, o Thiaguinho, quando estava elaborando a jogada lá de último homem, o mérito dele foi ter virado o corpo, né? Ele estava com o corpo virado totalmente para a ala esquerda, aí dois jogadores, ele vira aqui para o outro lado, encontra o Claudinho, né? O Romarinho, aproximação do Viana, bola no segundo pau e gol do Sacom, uma grande jogada coletiva, um a um, Raoni! Entrega essa bola agora com Caio Barros, para na marcação do Kaique, Cabriuva, acompanhado de perto pelo Rafa, dá o breque na jogada, toca de novo com Caio Barros, conserta a liberdade e investe no passe longo agora na direção do Selbach, contra a marcação, passa o pé em cima dela, tocou, Caio Barros está de frente, golaço! Gol! Gol! Golaço! É de Caio Barros, do Campo Mourão! Um torpedaço para o fundo da rede, que golaço, que coisa maravilhosa! Dois para o Campo Mourão, um para o Praia, que que é isso? Uma sapatada, né? Que golaço do Caio! É isso aí! Vamos lá para o jogo! Três e quarenta e um restando, bola esticada lá na frente, toque para trás, Selbach! Gol! Do Campo Mourão! É de Selbach! É um golaço! Bate com um capricho danado e manda ela para o fundo da rede! Está aí! Campo Mourão três! Praia um! Selbach acabou pegando o rebote, acertando um golaço lá no ângulo, ele que merecia, que está fazendo uma grande partida, esse grande jogador, Lucas Selbach. Tiaguinho, rola para trás! O Guim! Ameaçou o passe, desviou em cima do Tota, sem goleiro, olha a chance de mais um! Tom! Pega na trave! É o capricho do futsal! Vai o Tiaguinho! Já deixou agora com o Guim! Errou o passe, Tom! Escapou! Fez linda a fita, pode ser o gol! 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 Do Campo Mourão! Tom! Aproveitando o erro do goleiro Linha, aí ele fez uma fita e foi levando, foi levando, foi levando e olha lá! Fez o gol! Quarto gol do Campo Mourão, quatro para o Campo Mourão, um para o Praia, desenho da vitória. No one will goleiro Linha, em cima do Tota, sem goleiro Linha, em cima do Toto! Amém!